Ai, o que é que eu fiz? Me enrolei, que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver É faculdade, academia, hora certa pra dormir Eu bebia todo dia, hoje eu mal posso sair Ele regra tudo o que eu vou fazer Terminei com o parceiro que virava o copo Bebia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai, que é que eu fiz, me enrolei Que saudade do meu ex Amém 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 Amém